Música Aqui é o Bruno Fux Tô vindo pra mandar aí um obrigado pro Paulo Chin Caminhoneiro que tá há mais de 20 anos aí na estrada Fala Alan, aqui é o Heitor Tô passando aqui pra agradecer profissionais como tu Que estão sempre na linha de frente Você é incansável, doutor Inês Nós agradecemos a tamanha dedicação e entrega Fala Rafael Borba Fala Gilson Minoso, tudo bem? Tô passando pra te agradecer aí por estar auxiliando na pandemia Sargento Valentim Muito obrigado por estarem nas ruas Deixando tudo mais seguro Sei que tem pessoas que não conseguem ficar em casa Devido ao trabalho essencial que elas fazem nas ruas Como é o teu caso Nós somos muito gratos Obrigado Muito obrigado, muito caro mesmo Quero agradecer a todos os jogadores do Inter E dizer que a gente tá na luta Como sempre esteve, né? Porque é a nossa profissão Mas nós tamo aí Ainda mais quando deu as guris do Inter Nós vamos a 120 se for necessário Um forte abraço aí Muito obrigado aí pela homenagem aí Segundo a nossa missão cumprida Estaremos novamente em casa Lutando nosso lideramento De tantas alegrias no Brasil E a mensagem que eu tenho pra você Que enquanto nós estivermos na rua Se puder, fique em casa Muito obrigado Valeu Obrigado Obrigado Amém.